E um dos sonhos urbanos é de um futuro onde o trânsito não é mais um pesadelo, não é? Com ruas mais fluidas e seguras. A tecnologia avança bem nesse sentido. Vamos conhecer. Você já deve ter ouvido falar em carros inteligentes que podem se comunicar para criar um tráfego mais rápido e seguro para todos. Apesar de ainda estarmos um pouco longe dos modelos totalmente autônomos circulando por aí sem uma pessoa dirigindo, a parte da inteligência e da comunicação avançada pode estar muito mais perto de chegar. Um bom exemplo disso é a cidade de Salt Lake City, nos Estados Unidos, que está conectando os ônibus por lá. O sistema usa transmissores de rádio dentro deles, permitindo uma comunicação direta com os semáforos. Então, eles conseguem pedir alguns segundos extras de sinal verde quando se aproximam. Pode parecer simples, mas o recurso envolve uma comunicação bastante complexa e cálculos precisos para que esses segundos a mais não causem problemas. E isso é só o começo. O plano inteiro, que já conta com 20 milhões de dólares de orçamento, é conectar todos os veículos no estado de Utah, onde fica Salt Lake City, bem como nos estados vizinhos, o Colorado e o Wyoming. Com isso, os pesquisadores esperam reduzir congestionamentos na região, além de aumentar a segurança no trânsito. O conceito, conhecido como V2X, tem a ver com os carros transmitindo dados para outros carros e também para sensores na estrada. E o próprio governo dos Estados Unidos estuda formas de conectar os sistemas que estão sendo desenvolvidos por empresas diferentes. Uma previsão de 2016 indica que a tecnologia evitaria de 440 mil a 615 mil acidentes e salvaria mais de 1.300 vidas. O projeto, no entanto, não está livre de polêmicas. A principal delas é por conta da privacidade. Mesmo que os projetos garantam que não haverá coleta de dados pessoais nas transmissões, há defensores dos direitos civis que duvidam disso. De qualquer forma, o sistema ainda está em testes. E, pelo menos por enquanto, parece estar funcionando ao que se propõe segurança e agilidade no trânsito. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de perigo para 12 estados brasileiros e o Distrito Federal, devido à baixa umidade. Imagens de satélite mostram uma mancha de ar seco de mais de 3 mil quilômetros de extensão sobre o Brasil. A enorme mancha de secura se estende do Maranhão à Santa Catarina e do Rio Grande do Norte à Rondônia. Apenas os estados do Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Rio Grande do Sul não estão totalmente cobertos pela bolha de ar seco. Pois é, todo mundo sentindo o ar bem seco e diferente mesmo. Não, pessoal, bom, cuidem-se e hidratem-se muito.